Cultura Geral. Apoio. UniBH. O complexo veterinário mais moderno da cidade. Inscreva-se em unibh.br barra medvet. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, a gente com a pauta super especial, a gente vai falar um pouco de neoliberalização do judiciário. Eu acho que é fundamental entender isso. A gente que tem discutido aqui o Brasil e a América Latina ao longo desses cinco anos. A gente tem discutido do Cultura Geral cinco anos e meio. E amplificado aí há uns três anos atrás, discutindo o Brasil. E agora também, nesses últimos 12, 14 meses, a gente está discutindo a América Latina junto com essa pujança de situações que a gente tem vivido e de surpresas também. Para conversar sobre esse assunto, estou conversando aqui com o autor do livro, o professor Tiago Arruda, professor da UFESA. Professor, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que, nas grandes mídias, a gente nem vê circulando essa discussão. Eu acho que é fundamental trazer esses assuntos, assuntos novos, pensamentos novos, porque o capital se transforma e ele se transforma e cria várias pernas. Então, é muito importante debater e discutir esses assuntos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Você que está aí no Ceará, nessa terra maravilhosa que eu tenho grandes amigos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui às Montanhas de Minas. Obrigado, Ederson. Obrigado pelo convite. Concordo contigo que, de fato, a gente precisa ter mais espaços de interlocução sobre temas como esse. Falta, de fato, a gente abrir esse diálogo. Sobre, inclusive, como tem se estruturado a nossa razão jurídica, a nossa forma de ver o direito e através da própria justiça. E eu adoro Minas Gerais. Quando eu pude estar aí, sempre foi muito bom. Não conheço Minas como um todo, porque é um estado muito grande, na verdade. Tem muitas regiões para se conhecer. Mas tenho uma simpatia enorme pelo estado de Minas Gerais. Quando você vier aqui, está convidado a vir pertinho de Belo Horizonte. Todo lado aqui de Belo Horizonte é conurbada as cidades. Professor, a primeira pergunta que eu queria te fazer é qual é esse estudo que você fez de neoliberalização do judiciário? De onde vem esse pensamento, essa ideia de discutir o neoliberalismo a partir do campo jurídico? Ederson, veja só. Qual é esse problema, qual é a trajetória através da qual a gente pode encontrar situar esse problema, situar esse problema? Eu fui percebendo, ao longo de alguns anos, em alguns casos recentes, eu vim percebendo, pelo acompanhamento que, como professor e pesquisador, já fazia, da pauta do judiciário, etc., todo o surgimento de um novo léxico, um novo vocabulário, e, assim, também uma nova compreensão, toda uma nova abordagem que se anunciava como uma grande mudança no direito. E aí, nesse sentido que você colocaste também, muitas vezes isso passa despercebido. Mas havia alguns atores, em meio a esse contexto da Lava Jato, mas extrapolando também esse contexto, para além desse contexto, e o que eu fiz na pesquisa passa pela Lava Jato também, mas vai além dela, um conjunto de anúncios de uma mudança no direito brasileiro. Eu falo um pouco disso na pesquisa, no livro, e tento trazer, logo na introdução, alguns desses discursos, alguns desses enunciados. E aí tem tanto votos de ministros, votos de ministros do STF, trechos de votos dos ministros, discursos de ex-ministros, do Carlos Veloso, uma fala também muito marcante, de um professor da FGV, o José Eduardo Faria, que teve por muito tempo vinculado à crítica do direito no Brasil. Ou seja, um certo conjunto de enunciados que trabalham a ideia de que o direito brasileiro está se modernizando. é um novo direito no Brasil, que é necessário, que está se tentando criar, e que vai se modernizando. Eu não vou aqui me alongar, em alguns momentos eu vou até, se possível, vou ler até algumas passagens para dar um elemento empírico mais concreto, mas aqui eu nem vou me deter nisso, não. O fundamental, o ponto importante aqui, é esse anúncio de uma novidade que a gente podia resumir como um anúncio de modernização do direito. Mas, como toda... ...de modernização, também um anúncio parcaico. Você já entrevistou esses tempos aqui, pessoas que sabem muito bem disso, como Vladimir Safato, entre outros. O discurso da modernização é um discurso sobre o qual, diante do qual, nós devemos manter uma espécie de permanente desconfiança. O que é a modernização? Sempre por trás desse vocabulário, há algo mais substancial, há algo mais importante a ser compreendido, por trás desse slogan da modernização. E, observando os julgados, observando o movimento do discurso judicial no Brasil, eu fui compreendendo melhor essa ideia de modernização e entendendo que ela tinha a ver, no fundo, com uma perspectiva cada vez mais gerencial, se a gente quiser chamar, eficientista da justiça. fui entendendo que ela tinha muito mais a ver com fundir, de certa maneira, o discurso jurídico e o discurso econômico, sob a perspectiva neoliberal. Na medida em que os problemas judiciais se convertiam em problemas de gestão. E aqui, se eu quiser resumir para ti em uma palavra o que eu encontrei, a gente vai falar sobre isso ao longo de toda a conversa, mas se eu quisesse resumir em uma palavra o que eu encontrei para ti, eu diria que nesse modelo de justiça não há uma regra, não se quebra a ideia de um binômio, regra jurídica que se aplica a um sujeito de direito. A gente pode explorar isso mais, mais adiante. É que só lançando a questão. Se quebra a ideia de que eu tenho o binômio, regra jurídica que se aplica ao sujeito de direito. E eu migro desse binômio para um outro binômio que se justapõe e se coloca diante desse primeiro binômio. Qual é esse outro binômio? É uma intervenção de tipo neoliberal feita judicialmente que se impõe a um sujeito de interesse, a um sujeito econômico. Esse é o deslocamento que, em meio a várias conclusões, esse é o ponto central da minha conclusão. É o deslocamento desse eixo. Mas aí a gente tem, só nesse ponto, nessa abertura, a gente já tem várias questões para abordar como, por exemplo, esse próprio eixo, o que é um sujeito de interesse. E a gente tem várias questões que a gente pode tentar detalhar mais. Essa questão da eficiência, quando eu li a chamada do livro e estava lendo algumas coisas e tal, essa questão da eficiência traz nela algum disfarce, alguma característica de disfarce pensando aí nas coisas, por trás das coisas, o que está por trás disso? porque quando a gente discute aqui essas questões da América Latina e o Brasil tem uma característica interessante na América Latina, que as pessoas acreditam que as coisas que acontecem com os outros países na América Latina não vão acontecer com o Brasil. E aí o Daniel Omar Pérez faz um recorte muito interessante quando ele fala, até na entrevista mesmo, que foi junto com o Vladimir, da reativação do Comando Sul dos Estados Unidos do Exército Americano. E aí, a partir desse momento, você vai ter ali aquela interrupção do governo do Zelaya em Honduras e é bem sucedido e a partir dali você vai tendo aquele mesmo modelo descendo para a América Latina inteira até chegar na Dilma. Essa ideia, e aí a ideia do discurso da eficiência, essa ideia de conduzir o processo com esse discurso de eficiência, tem uma outra passagem também que sai do sujeito da legalidade, da busca pela legalidade e o direito passa a ser, ter uma visão econômica. Como é que você amarrou tudo isso, professor? Eu acho que a tua pergunta, eu tenho que primeiro colocar uma questão preliminar, que é o tipo de abordagem que eu dei conceitual ao neoliberalismo. O que é que eu vi como neoliberalismo? O que é o neoliberalismo para mim? E aí a gente tem talvez dois modelos hoje para olhar para o neoliberalismo e que eles não são excludentes, eles são complementares. E, eventualmente, a gente olha mais por um lado, olha mais pelo outro, dependendo do problema que a gente está analisando. A forma mais clássica de ver o neoliberalismo é ver, e até para o caso brasileiro, eu acho que ela era mais forte, inclusive, porque pela própria ambiência, pela nossa cultura, na forma como ela estava, e pelas transformações que ela passou. Essa primeira abordagem é você dizer que o neoliberalismo é um problema de políticas de austeridade, políticas de ajuste fiscal, políticas de retirada de direitos, políticas, portanto, de cortes de serviços públicos. Nesse sentido, o neoliberalismo é uma espécie de conjunto de políticas, uma classificação de políticas públicas de alguma maneira. Foi uma abordagem que eu usei mais, ou enfatizar, é uma abordagem que tem mais a ver com a obra do Foucault e de outros autores que partiram dessa obra, debateram, dialogaram, conversaram com essa obra, que é uma abordagem que vê o neoliberalismo, que considera que ele também implementa políticas, de Estado, etc., de governo, mas que considera que o neoliberalismo é uma racionalidade muito mais ampla do que uma política de governo. e talvez, por que eu digo que a gente do Brasil talvez tenha adotado por muito tempo a primeira sem atentar tanto para a segunda, sem olhar tanto para a segunda? porque eu vou dar exemplos cotidianos que podem facilitar, tornar mais claro para quem está nos ouvindo. eu não ouvia as pessoas na rua, eu estava um dia em Mossoró, onde eu dou aula, e eu estava comendo numa praça e uma pessoa passando me pede estar vendendo lá balinha, vendendo um chocolate, e me pede para comprar porque tem um sonho de ser empreendedor. Eu não ouviria isso 10 anos atrás no Brasil, eu não ouviria isso 15 anos atrás no Brasil. É que tipo de mudança nós experimentamos na nossa subjetividade que nos permitiu assimilar com muito mais força essa ideia do empreendedor. Ou seja, nos permitiu vivenciar o que o Hayek queria que nós vivenciássemos, o Hayek é um grande expoente do neoliberalismo, o neoliberalismo como uma doutrina viva, como uma forma de vida. Então, me parece que essa experiência se radicaliza no Brasil, esse laboratório da subjetividade neoliberal, ele se radicaliza. Eu vou ser otimista no sentido de colocar aqui 15 anos, vou ser cauteloso no sentido de colocar 15 anos, mas acho que até menos. Então, nós passamos a experimentar uma outra forma de subjetividade e isso vai sendo fortalecido por uma série de questões que aqui não vai dar para a gente aprofundar, mas tem a ver inclusive com novas formas de trabalho. Então, é o Uber que se considera empreendedor. São novas formas de trabalho, de relações de trabalho que também vão fixando essa subjetividade, estabelecendo o ideal de empreendedorismo, que vai ser fundamental porque, na perspectiva neoliberal, um dos elementos fundamentais é que cada sujeito seja um empreendedor de si mesmo. Essa é a ideia fundamental do Foucault nesses cursos no final da década de 70. Então, você pode ver o neoliberalismo portanto de duas maneiras, como uma política de ajuste, de forma chamado ajuste fiscal ou de austeridade fiscal, essa é uma forma de ver, e você pode ver também como uma forma de produzir uma racionalidade muito mais ampla do que políticas de Estado e como uma forma de produzir modos de vida, subjetividade. O elemento que talvez, com o qual eu acho que é possível dialogar diante do que você coloca sobre a eficiência, é que esse discurso da eficiência, assim como o discurso neoliberal como um todo, e que tem como um dos pontos-chave a ideia de eficiência, ou seja, maximização de benefícios diante da consideração dos custos, então é um modelo de investimento, custo e lucro, é um cálculo econômico, é um cálculo permanente de custo e benefício. E é isso que o sujeito deve fazer na sua vida de empreendedor de si. Toda a sua ação ser riada por cálculos permanentes, cotidianos, de custo e benefício. Esse é o modelo de sujeito, que é o sujeito econômico, que eu chamo, que o neoliberalismo institui, e reproduz, fabrica permanentemente. Mas esse discurso, é claro, esse discurso, é claro, ele não é um discurso de consequências imprevisíveis ou de consequências desprezíveis. Ele é um discurso cujas consequências nós sabemos muito bem. O neoliberalismo não é uma ideia, nem todos podemos ser empreendedores. A minha conclusão é que, ao final, com o neoliberalismo, nesse aspecto, é que, ao final, nós temos basicamente sujeitos tidos como empreendedores de si mesmos, mas que, no fundo, são trabalhadores que assumem os riscos da sua própria atividade. É isso que nós nos tornamos sobre o neoliberalismo. Trabalhadores que, no âmbito de uma financiarização neoliberal, porque a financiarização é um produto do neoliberalismo e que produz uma desigualdade tremenda, inclusive no âmbito da política. Nós experimentamos isso como sujeitos nesse contexto. No âmbito de uma financiarização neoliberal, nós somos sujeitos que assumimos os riscos da nossa própria atividade no âmbito do neoliberalismo. E, de um aspecto especificamente jurídico, o que isso cria é um tipo de relação entre a justiça e o indivíduo, entre justiça e a cidadania, se a gente quiser colocar assim. Eu estou cada vez mais sujeito a esse cálculo de custo e benefício do poder e em que a cobertura jurídica oferecida para isso é cada vez mais precária. Cada vez mais há menos amortecedores ou menos cobertura jurídica de garantias constitucionais, direitos fundamentais, direitos humanos, para mim, diante de uma justiça que faz cálculos de custo e benefício permanentes com a minha vida. A minha vida quer dizer tanto no limite à existência da minha vida como no limite à minha liberdade ou, como menos que isso, outros aspectos que podem chegar até uma decisão judicial, podem ser objeto de uma decisão judicial. Professor, uma outra questão eu acho que aí já pegando até um gancho nisso que você estava falando que a gente sabe muito bem que o direito ele 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 corre atrás da situação do fato para poder regulamentar a vida em sociedade. Esse ataque que o direito tem sofrido ou que ele tem se transformado e óbvio que o direito foi criado exatamente para cuidar da da regulação patrimonial lá atrás ele não tem nada de 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 criação social para trazer benefícios sociais para aquelas pessoas que precisam da sua cobertura mas sim para regular a sociedade uma sociedade de consumo uma sociedade de patrimônio dentro dessa lógica a gente pensando nessa nessa gênese do direito a gente pode dizer que essa é uma transformação que o capital exige do direito que ele se transforme para regular essa nova fórmula de 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 vida em sociedade né precarizando por exemplo as relações de trabalho precarizando as condições sociais e humanas das relações das das pessoas é é é interferindo diretamente ou regulando também a subjetividade do indivíduo né é você falou em Foucault e eu acho que ele é muito pertinente quando eu uso ele eu uso ele demais aqui quando ele fala que na ideia de biopoder que o estado estava evoluindo não o estado e as corporações não para tomar conta só dos corpos dos corpos das pessoas mas também para criar suas mentes né então a criança deveria ser colocada desde novinha nas escolas para criar talvez implementar ou introjetar nela num processo de alteridade essa ideia da subjetividade e isso passa a ser natural à medida a pessoa passa a encarar isso como natural à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo e aí os produtos tecnológicos que vem logo depois disso da década de 70 ali década de 80 vem para fortalecer esses e estimular essa condição tá por aí professor tá como é que eu como é que eu colocaria para ti essa questão e eu acho que é por aí sim o neoliberalismo ele tem a ver ele está ligado a uma forma de acumulação é a uma forma de acumulação de capital né ele está ligado às práticas materiais de produção mesmo que a gente olhe para o neoliberalismo a partir da ótica da produção subjetiva e da racionalidade ele é uma forma de produção subjetiva uma forma de racionalidade aderente né aderente a uma forma de acumular que é a própria uma forma própria de acumular do neoliberalismo ele é aderente portanto aos pressupostos da financiarização né ele é aderente portanto aos pressupostos né ele é ajustado a gente pode dizer assim ele é ajustado ao conjunto das práticas econômicas é numa sociedade de mercado né como a nossa num capitalismo neoliberal ele está bem ajustado a isso e aí como é que a gente pode ver esse ajuste né veja na medida em que a forma de subjetividade dessa época né desse momento do capitalismo que a gente vive né é a desse sujeito econômico né e o neoliberalismo é uma espécie de radicalização disso neoliberalismo é uma espécie de radicalização dessa perspectiva de que eu vou produzir sujeitos ajustados a uma ordem de mercado ele é uma radicalização disso porque ele é uma radicalização na medida que o neoliberalismo é a fase do capitalismo que a gente vive só uma fase e aí ligando ao aspecto das políticas né o que o capitalismo neoliberal fez ele vai abrindo cada vez mais isso é um elemento essencial do neoliberalismo que é de tornar o mercado um regulador social geral né na medida em que ele abre esse caminho eu vou perder então o Estado como dispositivo regulado da vida social enquanto aquele que oferta serviços públicos essenciais né não agora você acessa saúde educação tudo via mercado na medida em que eu desativo esses outros dispositivos que regulam a vida social que regulam o nosso comportamento né que portanto criam a vida social é claro que eu vou abrir espaço é claro que eu vou produzir assim sujeitos de outra maneira sujeitos que veem que suas soluções tem que ser alcançadas pelo mercado através sempre do mercado e que assumem de fato essa ideia de que a racionalidade de mercado e econômica serve para tudo na vida de uma forma bem simples bem direta né na medida que isso acontece na medida que isso acontece e acontece também com o próprio direito né acontece com o próprio direito esse juiz ele também é uma pessoa desse tipo ele também é um sujeito empreendedor de si ele também passa a pensar sua prática e a sua decisão judicial o discurso que ele produz também passa a pensá-lo a partir desse modelo então por isso que eu brinco com a ideia de que agora você não tem mais um juiz como antes agora você tem um juiz gestor ou um juiz investidor num judiciário uma justiça empresa né porque na medida em que esse modelo com a radicalização neoliberal se generaliza para toda a sociedade e ele vai engolindo outras esferas da vida ele vai ele vai ocupando outras esferas da vida do direito da política das outras ciências humanas né nós estendemos essa ideia econômica de procurar o máximo de eficiência custo e benefício em tudo inclusive para o direito né então na medida portanto então como é que eu ligo as questões que você citou né que você citou a própria forma como o capitalismo neoliberal essa estrutura nos faz ver o mercado como uma solução e nos faz generalizar a racionalidade econômica para todos os campos da vida vocês terem uma ideia né para você Ederson ter uma ideia disso o o prêmio Nobel de 93 se eu não me engano é um cara chamado Gary Beck o Foucault estudou a obra dele né o Foucault estudou a obra dele e o Gary Beck ganhou o prêmio Nobel de 93 pelos trabalhos dele ligados exatamente a possibilidade de fazer uma abordagem econômica a todo e qualquer comportamento humano então ele tem um livro chamado abordagem econômica do comportamento humano se não me engano economic approach to human behavior e o Beck ali faz uma análise ele é um dos autores da teoria do capital humano né e ali ele faz uma análise de absolutamente qualquer comportamento ele faz análise de que absolutamente qualquer comportamento é possível de ser analisado pela via econômica e que a economia na verdade é muito mais uma ciência do comportamento do que qualquer outra coisa do que uma ciência das trocas do que uma ciência da produção ela é uma ciência do comportamento ah mas isso aí o cara disse lá não sei onde não esse cara foi prêmio Nobel em 93 por conta disso vocês procurarem aí o discurso dele no Nobel de 93 é um discurso em que ele vai justamente reiterar essa tese pela qual ele foi premiado então em 93 o prêmio Nobel foi dado a alguém que justamente dizia que o trabalho de uma mãe junto a seu filho podia ser lido por lógica econômica a amamentação tinha uma lógica de custo-benefício de investimento né a amamentação todo o cuidado com a criança o amor portanto podia ser inteiramente lido a partir de uma lógica de investimento custo e lucro né mas esse é só um dos exemplos que ele dá entre outros tantos e ele é um dos maiores expoentes do que a gente chama de análise econômica do direito porque ele também fez isso fez isso para o direito em relação ao direito sempre nessa ótica de universalizar a análise econômica para todos os campos da vida veja por que eu estou falando isso porque esse é o ar que a gente respira como diz um professor meu aqui da colega meu professor aqui da da UFC que ele gosta de falar esse é o ar que a gente respira o ar que a gente respira é esse e esse é o ar que os juízes respiram e cada vez mais eles aderem também a isso como forma de produzir discurso judicial e quando eles fazem isso eles ao invés de aplicarem regras jurídicas a um sujeito de direito eles fazem um cálculo de custo-benefício do que é mais eficiente do que é melhor para a gestão do que vai produzir um resultado melhor para a política que eles imaginam sempre tendo em conta elementos ligados ao custo-benefício aos custos da justiça aos recursos escassos se você quiser eu posso citar aqui um trechinho alguns trechinhos emblemáticos disso sempre pensando os recursos escassos de que a justiça dispõe então só para citar um exemplo e passar a palavra de novo para ti o caso da prisão em segunda instância muito se falou sobre ele a gente está agora vendo novas repercussões sobre o caso da prisão em segunda instância foi um lógico de custo-benefício ele agora teve o seu entendimento alterado mas o entendimento que prevaleceu entre 2016 e 2019 e que ainda vamos ver quanto tempo ele resiste essas disputas estão todas em aberto mas esse caso foi julgado um lógico de custo-benefício o voto do ministro Barroso por exemplo num dos casos que tem a ver com essa questão o voto do ministro Barroso em 2016 mas também em 2018 é um voto que diz prender na segunda instância a forma mais eficiente esperar o trânsito em julgado se quiser eu explico também um pouco melhor essas questões prisão em segunda instância trânsito em julgado mas foi um caso que teve uma certa repercussão acho que muita gente entende esses termos quando um tribunal confirmava a sentença aqui na segunda instância o cara a discussão era o cara vai ser preso ou não vai o réu vai ser preso ou não vai vai começar a cumprir a pena ou não vai e aí a divergência professor vou fazer um recorte nisso que você está falando nós tivemos algumas discussões aqui no programa ligadas ao Comulol Comulol e o Civil Law e esses truques que me parece que foi utilizado e aí voltando naquela voltando aí na pergunta lá atrás que era a ideia de trazer essa essa insegurança jurídica vamos dizer assim misturando esses dois conceitos né faz a sociedade ficar confusa porque a Constituição é clara prisão só depois do trânsito em julgado em sentença penal condenatória definitiva né é o que o Eros Grau falou aqui também né então os outros remédios jurídicos para prisão em segunda instância é prisão provisória né prisão cautelar e tudo essa confusão que foi colocada e foi trazido né que agora essa ideia americana né eles eles traz o movimento de desconstrução e depois desconstrói aqueles que ajudaram a desconstruir né o que está acontecendo agora né isso é proposital para causar essa insegurança jurídica que a gente está vivendo veja usou um termo muito interessante Ederson que foi o termo confusão né uma visão inocente diria que esses entendimentos que são flagrantemente contrários ao texto constitucional né esses entendimentos estranhos ao texto constitucional que eles seriam fruto de algum erro técnico né uma visão inocente que muitos juristas muitas vezes nutrem né às vezes por ignorarem os elementos políticos elementos outros extra jurídicos uma visão inocente poderia indicar isso né o que eu discuto e aí eu tento dar um nome para isso que eu chamo esse tipo de procedimento de anomalias jurídicas ou jurídico-dogmáticas que dogmáticas tem a ver com a técnica jurídica né anomalias jurídicas funcionais são anomalias que surgem por exemplo como a partir de um texto constitucional que diz isso que você acabou de dizer ninguém vai ser preso até o trânsito em julgado ninguém será considerado culpado logo não dá para cumprir pena porque você é inocente não tem como cumprir pena até o trânsito em julgado como esse texto pode se transformar em um outro texto que é algo como ninguém será considerado culpado até a condenação por órgão colegiado tribunal né confirmação da certeza condenatória como é que isso acontece é um problema de leitura é um erro é um equívoco técnico não isso é uma anomalia jurídica que se produz mas que ela é funcional ela tem uma funcionalidade onde é que está a funcionalidade dela está justamente nessa razão neoliberal essa anomalia se produz para produzir alguma coisa se produz para gerar outra coisa ela é um meio para alguma coisa ela é uma tática ela é um caminho para gerar um determinado resultado da decisão qual o resultado nesse caso garantir a prisão a partir na segunda instância segundo grau de jurisdição e garantir assim na própria fala dos ministros uma eficiência que se cruza com o punitivismo porque aí é interessante porque a eficiência a promoção da eficiência neoliberal alguém pode achar não liberalismo garante produz as garantias que nós temos na modernidade garantias do Estado garantias do direito penal então neoliberalismo não neoliberalismo ele é plenamente compatível com a ideia punitivista com a ideia que suprime garantias constitucionais desde que isso seja o melhor cálculo de custo-benefício então o que vale aí é o cálculo de custo-benefício no caso do voto do ministro Barroso ainda tem um elemento adicional porque ele como é que um caso o caso de 2016 que mudou o entendimento do STF na prisão de segunda instância depois como eu disse foi alterado de novo em 2019 mas o caso de 2016 era um caso de um roubo de 2.500 reais em Itapecirica da Serra certo foi nesse caso que o STF decidiu que a prisão poderia acontecer a partir da segunda instância de uma forma muito curiosa esse roubo de 2.500 reais em Itapecirica da Serra vira uma grande discussão sobre a corrupção no Brasil e até sobre concorrência econômica e ambiente econômico para livre iniciativa esse trecho é interessante eu ler deixa eu ler aqui que é um trecho que me permite eu fazer uma leitura rápida é um material empírico que é muito curioso ser lido eu adoro esse trecho porque ele realmente é muito curioso olha o que vai dizer o ministro Barroso lá em 2016 para garantir a possibilidade de prisão em segunda instância ele vai dizer outro elemento de fomento a corrupção é a impunidade as pessoas na vida tomam decisões as pessoas na vida tomam decisões levando em conta incentivos e riscos o baixíssimo risco de punição na verdade a certeza da impunidade funcionava como um incentivo imenso a conduta criminosa de agentes públicos e privados está falando aqui já no contexto da Lava Jato em 2016 superar este quadro envolve mudança de atitude da jurisprudência da legislação o enfrentamento da corrupção e da impunidade produzirá uma transformação cultural importante no Brasil a valorização dos bons em lugar dos espertos quem tiver talento para produzir uma inovação relevante capaz de baixar custos vai ser mais importante do que quem conhece a autoridade administrativa que paga qualquer preço desde que receba que receba vantagem esta talvez seja uma das maiores conquistas que virá de um novo paradigma de decência e seriedade isso aqui não foi qualquer coisa isso aqui é a construção de um argumento que derrota o texto constitucional ao qual ele deveria estar vinculado e veja como de um roubo de tapecerica da serra eu chego finalmente a um problema de crimes do colarinho branco porque havia esse plano de fundo de o que acontece com os criminosos que vão continuar recorrendo e recorrendo e recorrendo aqueles que cometeram crimes ligados à corrupção crimes econômicos então havia esse olhar e é citado em vários votos o problema da criminalidade de colarinho branco e aí eu vou mais longe agora já estou num campo que do roubo lá de tapecerica eu estou na concorrência eu estou aqui pensando como eu vou criar um ambiente econômico para que as pessoas empreendam porque a corrupção é um entrave para a livre iniciativa e para a concorrência e para todas as benesses que ela pode trazer para a sociedade isso está nesse trecho que ele fala quem tiver talento para produzir uma inovação relevante capaz de baixar custos vai ser mais importante do que quem conhece a autoridade administrativa então o problema da corrupção no fundo é que ela distorce o mercado é que ela é uma forma de conquistar monopólio que é contrária à inovação econômica ela ao produzir um benefício para aquele que não inova mas que se corrompe e corrompe a autoridade administrativa ela vai tirar o espaço a corrupção vai tirar o espaço daquele que inova e produz de forma inteligente no âmbito do mercado então veja que salto que foi dado veja que salto que foi dado em que medida e considere sempre o seguinte esse é um argumento que não é periférico esse é um argumento que vem derrotar o texto constitucional que vem derrotar o texto da constituição ele não é só um floreio eles não são floreios porque eles são mais importantes que a própria constituição que é uma regra de direito fundamental da constituição então é claro que a gente podia também explorar alguns aspectos ligados estritamente à Lava Jato e às disputas que a Lava Jato ocasionou no STF mas não me parece que a gente possa ignorar o quanto esse discurso neoliberal passou a ocupar a justiça não há nenhum outro fator conjuntural na minha opinião nem antipetismo nem Lava Jato nem nada do tipo que me permita que me leve a considerar que isso é desimportante que isso foi só uma questão de ocasião inclusive no caso do ministro Barroso e do ministro Fux eu digo mais poderia dizer mais isso aparece em inúmeros outros casos e isso aparece como de fato uma espécie de convicção desses ministros e algo ao qual eles estão dedicados pelo menos no caso desses dois que são casos mais paradigmáticos mais exemplificativos até casos de convicção e casos que se ligam a outras atividades que eles têm exercido e se a gente quiser aprofundar mais isso também posso falar um pouco mais bom deixa eu fazer um intervalinho aqui porque esse primeiro bloco foi cumprido deu quase dois blocos inteiros deixa eu fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta a gente está entrevistando o professor Tiago Tiago Arruda a gente está falando do neoliberalismo e a influência do neoliberalismo na justiça brasileira e por que não na América Latina porque isso começa antes do Brasil antes dessa interferência começou a ser construída ao longo do tempo mas chega efetivamente no Brasil no processo aí que tem se chamado de lawfare e a gente tem vivido isso pujantemente inclusive estamos tendo decisões agora isso tudo que a gente está vivendo um minutinho só não saia daí a gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba um minuto só A CAP Casa de Acolhida Padre Eustáquio trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura com trabalho empatia compromisso e transparência a CAP transforma necessidade em esperança faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas faça parte desta história Conheça pessoalmente o nosso trabalho Apoio TV Banqueta Com fome fica muito difícil aprender Por isso vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias cestas de alimentos e de material de limpeza Assim todos vão estudar protegidos e bem alimentados Não é fácil mas com a sua ajuda é possível Criança Nota 10 Proteger a infância é acreditar no futuro Apoio TV Banqueta Todos os dias milhares de pacientes de Nova Lima Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos por isso precisamos de toda ajuda possível A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital como das necessidades emergentes Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital mas também a recuperar milhares de vidas Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora Você pode doar qualquer valor e para a sua maior comodidade a nossa equipe vai até você Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes Envie a mensagem quero doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar Hospital Nossa Senhora de Lourdes Humanidade carinho e atenção à vida Apoio TV Banqueta Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba estou entrevistando o professor Tiago Arruda que escreveu o livro O Neoliberalismo na Justiça no Brasil Professor eu queria te fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso que a gente está falando a gente está vivendo eu perguntei isso para um monte de gente inclusive para o ministro o ex-ministro Eros Grau a gente está vivendo um momento de lei em movimento que é a lei se adequando ao fato e não o fato se adequando à norma ou à lei isso aconteceu ali no estado nazista em que a lei e o movimento ela 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 teve esse nome porque ela 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 identificava o sujeito e aplicava nele a lei sem estar previamente estabelecida nos códigos né essa nós ainda estamos com essa sensação ainda eu discuti isso muito aqui principalmente nessa época do julgamento em segunda instância né a gente pode ter essa analogia também perto disso parecido com isso eu acho que esse caminho é muito interessante eu acho que esse é um ótimo caminho para a gente olhar para esse problema né eu diria para ti o seguinte a gente no Brasil cultivou um pelo menos uma espécie de ideal positivista no direito de formalismo no direito de seguir os procedimentos isso sempre teve muitos furos é claro muitos na justiça penal nem se fala né o punitivismo no direito penal sempre foi muito mais forte do que qualquer contenção a legalidade etc mas nós tínhamos isso pelo menos como espécie de senso comum nós somos em geral formalistas né a crítica do direito no Brasil que passou por vários movimentos desde a década de 80 principalmente né sempre estabeleceu uma relação desconfiada do formalismo e sempre defendeu a interdisciplinaridade que o direito devia se combinar com outras ciências sociais sociologia antropologia política né ciência política então houve ao longo da década pelo menos década de 80 90 um amplo espaço um amplo espaço não porque isso não tinha espaço exatamente ainda mas um amplo desenvolvimento de uma crítica ao formalismo jurídico no Brasil e essa crítica era normalmente feita de um certo ponto de vista do ponto de vista de movimentos populares movimentos sociais certo mas não apenas mas também mas muito por esse caminho o que acontece que a gente vivencia hoje é que de alguma maneira o sistema de justiça está assimilando uma espécie de interdisciplinaridade mas não dessa maneira como ela foi formulada na crítica do direito dos últimos 30 anos ela assimila a partir do que é do que a gente pode dizer que é o mainstream das ciências sociais que é o discurso econômico neoliberal então a gente não tem uma sociologia jurídica pujante nos discursos do STF nesses casos que a gente está falando o que a gente tem é a absorção dessa crítica a interdisciplinaridade a ausência de interdisciplinaridade da crítica ao formalismo no sentido de fundir o direito e o discurso econômico neoliberal e isso de fato relativiza o nosso formalismo mas numa direção específica é isso que eu quero dizer para ti isso tem um perfil isso tem um sentido e aí não é qualquer quebra com o formalismo existem várias maneiras de quebrar o formalismo no direito pode discutir muitas abordagens que criticam o formalismo jurídico nós estamos vivenciando uma delas qual é? é uma típica da análise econômica do direito de eficiência e isso tem semelhanças com outros regimes regimes autoritários de fato porque na medida em que isso como acontece no Brasil isso é capaz de relativizar garantias constitucionais os perigos autoritários disso são evidentes os perigos autoritários disso são evidentes e nada melhor do que ver esses problemas de hoje do STF de hoje que eu digo é realmente dessa data desta data de hoje os julgamentos a suspeição etc porque em nome de uma certa missão que se coloca ao judiciário e que no caso aqui tem a ver com eficiência promover eficiência garantir que também está vizinha no nosso cenário ela é vizinha dessa ideia de combate à corrupção pela justiça então quando você coloca essa missão para a justiça aí você tem riscos autoritários muito evidentes é o que aconteceu com a Lava Jato de forma muito clara a Lava Jato se colocou como uma missão e eu falo um pouco da Lava Jato especificamente aqui no livro porque eu acho que a Lava Jato também tem essa dimensão também tem esse aspecto de busca por uma eficiência punitivista e eu tento situar isso no discurso do próprio Moro não só naquele artigo das mãos limpas sobre as mãos limpas que foi muito lido que é um grande ensaio é quase que o manifesto da Lava Jato ali porque ali tem o programa político da Lava Jato ali é o programa político da Lava Jato o programa político do partido da Lava Jato é aquele artigo só que tem muito mais tem muito mais tem o livro dele sobre o crime de lavagem de dinheiro tem outros artigos que ele publicou há muitos elementos discursivos na fala nos enunciados do ex-juiz Sérgio Moro em que a gente pode situar justamente uma perspectiva eficientista punitivista que politiza a justiça em nome de determinada missão vocacionada à eficiência à punição e ao combate à corrupção isso está no discurso do Sérgio Moro isso é um componente da Lava Jato e isso é um componente sem dúvida autoritário então basta ver a Vasa Jato basta ver o que a Vasa Jato revelou para nós aquilo é uma justiça autoritária o Gilmar Mendes falou muito bem hoje ele disse várias vezes qualquer semelhança disso aqui com um regime totalitário não é maior coincidência é isso é isso todas as reservas que a gente possa ter as posições que o Gilmar adota professor nós podemos dizer que a gente está aí vou até repetir essa pergunta que eu fiz em outro programa na antessala do fascismo que isso são mecanismos que a gente traz o nosso DNA desde a nova república com essa ideia punitivista vista essa ideia eurocêntrica de ideias colonizadas já que a gente não pode controlar determinadas coisas na colônia então vamos mostrar força pela punição nós temos a segunda população carcerária do planeta segunda, terceira população carcerária do planeta e se fosse prender todo mundo que está comandado de prisão e aberto nós seríamos o dobro do que está aí seria disparadamente a maior população carcerária do planeta esses discursos todos que vêm para a América Latina com um peso muito grande desses impérios dos países que agem perante a América Latina como império faz com que até na subjetividade desses indivíduos que já está montado e forjado nessa condição de pensar de pensar que de fato eles têm a autoridade e poder de vilipendiar a justiça de corromper o próprio sistema para garantir a justiça de que eles mesmos burlam como é que a gente pensa tudo isso assim como é que dá aula nesse sentido professor dar aula sobre isso é uma coisa interessante porque na verdade para mim se torna de fato interessante porque eu acho que a gente tem um momento privilegiado para entender o direito porque às vezes fica difícil você explicar algumas coisas procurar exemplos e a gente tem exemplos abundantes para a gente compreender como funciona o direito eu acho que esse momento que a gente está vivendo na verdade é muito fértil nesse sentido mas eu concordo contigo eu acho que na verdade esse discurso punitivista um discurso que ao mesmo tempo punitivista que coloca a constituição num segundo plano garantia as constitucionais em segundo plano em nome de uma grande missão de limpeza nacional é impossível não associar isso com impossível eu estou dizendo com isso que os ministros do STF são todos fascistas não não estou fazendo essa associação automática eu estou dizendo eu estou estabelecendo uma ligação entre fenômenos essas decisões fortaleceram elas cultivaram elas regaram elas alimentaram um um impulso fascista autoritário punitivista e que no Brasil converge com um impulso fascista de fascistização da sociedade sem dúvida nenhuma alimentaram 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 esse discurso e não é à toa que a gente chegou onde chegou não é à toa que nós elegemos quem elegemos em 2018 não é à toa que nós estamos onde nós estamos nós estamos vivendo as consequências que um processo do qual a Lava Jato fez parte decisivamente nós estamos vivendo as consequências desse processo esse processo não é um processo que começa aqui acaba ali não a gente está vivendo uma continuidade desse processo um processo em que e aí é interessante que é uma coisa que a gente pode até explorar mais não sei se a gente vai ter tempo para isso as próprias relações entre neoliberalismo e fascismo o fascismo é um é um subproduto do neoliberalismo sociedade neoliberal ela produz o fascismo como uma espécie de subproduto seu é o lixo tóxico que o neoliberalismo nos coloca para ingerir é o fascismo e aí tem tudo a ver com o que tu colocaste o fascismo como uma imanência como uma coisa que está aqui latente pulsando e que a qualquer momento pode estourar o neoliberalismo ativa ainda com mais força esses elementos latentes do fascismo na nossa sociedade então o neoliberalismo ele não é o antípodo do fascismo agora saíram essas decisões sobre o Lula eu não tenho nenhuma preferência pelo Lula especificamente não sou um lulista não sou um petista mas não é preciso não é preciso de muito para saber que toda essa narrativa de que o Lula é antiliberal e o Bolsonaro é antiliberal essa ideia de que o Bolsonaro é como se fosse agora vai aparecer como um antiliberal porque aí o discurso de que ele sempre foi um nacionalista ligado aos militares e tal não o Bolsonaro é liberal ele tem um aspecto neoliberal ele faz a junção ele faz justamente ele dá justamente o nó das duas coisas o governo Bolsonaro é justamente o ponto de articulação do que é o neoliberalismo do que é o fascismo e mostra justamente a viabilidade de um projeto dessa natureza então não tenho dúvida de que esse discurso judicial desse tipo aqui abre espaço rega o que nós estamos vivenciando até hoje e eu não sei quando eu escuto o antessala do fascismo eu concordo com o que tu diz mas ao mesmo tempo eu acho otimista eu acho que nós estamos com o fascismo diante de nós nós não temos um regime fascista nós temos um governo de natureza fascista no poder isso já me parece algo mais do que uma antessala não sei que nome eu daria exatamente para isso mas já me parece que não é só mais uma antessala eu acho que nós já estamos talvez entre dois compartimentos e estamos exatamente no ponto de comunicação entre esses dois compartimentos que seria uma sociedade completamente ou pelo menos relevantemente fascista predominantemente fascista e uma sociedade não fascista eu acho que nós não estamos mais na antessala nós já estamos entrando se a antessala serve para a gente se referir a que? consultório? algo assim na recepção ali na antessala acho que nós já estamos sendo chamados para entrar a questão é se nós vamos entrar ou não vamos mas nós já estamos mais à frente disso bom deixa eu fazer mais um intervalo vou fazer mais um intervalinho aqui um minutinho só e nós vamos para a parte final dessa entrevista que é muito boa muito rica e muito pujante não saia daí a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta é um minutinho só estaremos de volta aqui para a parte final dessa entrevista com o professor Tiago Arruda todos os dias milhares de pacientes de Nova Lima Raposo e Rio Acima procuram o hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS o hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos por isso precisamos de toda ajuda possível a sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital como das necessidades emergentes quando você doa para o hospital Nossa Senhora de Lourdes você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital mas também a recuperar milhares de vidas quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora você pode doar qualquer valor e para a sua maior comodidade a nossa equipe vai até você seja um amigo do hospital Nossa Senhora de Lourdes envia a mensagem quero doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar Hospital Nossa Senhora de Lourdes humanidade carinho e atenção à vida Apoio TV Banqueta Com fome fica muito difícil aprender por isso vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias cestas de alimentos e de material de limpeza assim todos vão estudar protegidos e bem alimentados não é fácil mas com a sua ajuda é possível Criança Nota 10 proteger a infância é acreditar no futuro Apoio TV Banqueta A CAP Casa de Acolhida Padre Eustáquio trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura com trabalho empatia compromisso e transparência a CAP transforma necessidade em esperança faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas faça parte desta história conheça pessoalmente o nosso trabalho Apoio TV Banqueta Apoio TV Banqueta Apoio TV Banqueta Apoio TV Banqueta De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba a gente está indo para a parte final da entrevista com o professor Tiago Arruda a gente está discutindo o neoliberalismo e a justiça no Brasil esse livro muito bom do professor Tiago professor é a democracia vai sobreviver a esses ataques todos como é que você vê isso aí essa situação eu acho que a gente só tem diante de nós a dúvida né a gente não tem nada a colocar no lugar dela o máximo que a gente pode fazer é agir para que mas se a história nunca deu garantia de nada para nós eu acho que a gente está num momento ainda mais singular do que o de costume né uma pandemia com o fascista que é um fenômeno ok é um é um fenômeno relativamente novo se a verdade que tem alguns anos já talvez já quase 20 anos que a gente cultiva a eleição de apresentadores de programas policiais figuras fundamentalistas religiosas etc que deram né portanto corpo a isso mas de toda forma é um fenômeno relativamente novo né esse fenômeno da nova direita conservadora no mundo né do que ela representa nós não sabemos exatamente o que é isso ainda é sabemos pouco sobre isso né e muito menos temos condições de fixar o que vai vir né o que eu tenho certeza é de que nós não sabemos o que vai vir né e o que eu tenho certeza é que a única coisa que é possível fazer né é é agir para né agir para que algo se produza ou algo não se produza né se nós não vamos se nós vamos ter democracia daqui a um ano dois anos amanhã nós não temos absolutamente nenhuma garantia disso se nós estamos ameaçados disso estamos completamente ameaçados disso isso talvez seja o máximo que a gente possa saber sobre o futuro né sobre o futuro até porque a análise a gente pode prospectar para o futuro mas é muito mais um mapeamento de riscos e possibilidades né então o que a gente pode saber é que nós podemos sim entrar num regime de outro tipo isso não seria nada né um regime predominantemente não democrático né esse processo de desdemocratização né que é mais ou menos a caracterização que se faz desses governos né desses agentes políticos da ação que eles produzem né um processo de desdemocratização então não preciso ter um golpe uma quartelada né mas eu posso ter um processo progressivo de corrosão e destruição das instituições e de atores que se ligam a uma institucionalidade democrática eu quero que isso pode acontecer e está acontecendo na verdade o desfecho desse processo se eu tivesse que palpitar eu diria que ele não vai se desfechar não vai se completar com um regime né predominantemente não democrático acho que não porque eu acho que é esse corpo do fascismo no Brasil eu ainda acho que ele vai ser derrotado eu ainda acho que ele tende a ser derrotado mas isso isso a forma como as forças se organizam hoje só nos permite saber que vai haver disputa não nos permite saber o desfecho da disputa né nós estamos com muitos fatores muitos elementos incertos né pra determinar qual desfecho que isso vai ter meu palpite seria esse mas é só um palpite o que eu sei com certeza é que o desfecho é desconhecido né e que e se a pergunta né acho que na verdade tua pergunta queria muito mais colocar a questão de nós podemos ou não nos fascistizar né ainda mais né eu acho que há todas as condições pra isso né a possibilidade disso é muito concreta se vai acontecer ou não né vai depender de de um de um comportamento dos atores políticos da sociedade de movimentos né de forma como eles vão responder a isso acho que a resposta que a gente deu até agora não foram suficientes nem de longe não acho que Bolsonaro está amansado não acho que tem nada disso acontecendo não acho que o Centrão amansou o Bolsonaro muito menos acho que Bolsonaro cometeu um estelionato eleitoral Bolsonaro está fazendo justamente o que ele prometeu que é promover uma destruição das instituições que é destruir como ele falou né ao invés de construir né vou destruir isso é o programa do fascismo de sempre né isso aí é histórico é documentado né se você ler os autores décadas de 60 tentando entender o fascismo década de 40 ou até os anteriores você vai ver esse mesmo diagnóstico né de que o programa do fascismo é um programa quase um programa auto expiatório como a própria o próprio comportamento na pandemia dos bolsonaristas sugere né é um programa que parece um programa de sacrifício geral de uma de uma ordem enlouquecida que promove uma espécie de de sacrifício em nome dessa paixão dessa loucura pela ordem fascista então o que as pessoas fazem ao se exporem ao vírus o que as pessoas fazem diante de de perigos objetivos só revela não revela uma irracionalidade por si mesmo revela uma paixão um afeto político profundo de natureza fascista então o comportamento eu recebi um vídeo agora de pessoas que tiram a máscara como um sinal de liberdade tem várias pessoas nesse vídeo feito por bolsonaristas arrancando as suas máscaras como um sinal de promoção da sua liberdade diante dos governos que decretam lockdown e daí tolhem a sua liberdade né um ato desse tipo né ele não se explica porque a pessoa é mal informada né ele não se explica por nada por nada do ponto de vista racional a explicação está em outro lugar né não está no campo do racional e irracional ela está em outro lugar ela está e aí o safato que tu entrevistaste recentemente fala muito bem disso pra mim é que é melhor falar disso no Brasil é como uma paixão um afeto então é esse afeto nós estamos diante desse afeto fascista nós vamos fazer com que outros afetos superem esse afeto fascista vamos ser capaz de colocar em circulação de forma mais ampla afetos né que se contrapõe a paixão fascista né ao desejo a forma desejante do fascismo né vamos construir outro tipo de vínculo social vamos ter capacidade de derrotar esse tipo de vínculo social fascista é impossível responder aí quem quem disser que sabe responder está mentindo porque a única aí a questão que aí como tu entrevistaste Safatle e Daniel Almas esses tempos né aí é aquela coisa que se eu falar se eu disser outra coisa quem ouviu o último programa né os últimos programas vai logo me contradizer vai entender vai entender que a resposta que eu estou dando é uma resposta impossível de ser dada é uma questão do desamparo como diz o Safatle nós precisamos procurar o desamparo como afeto político nesse sentido eu acho que o desamparo é uma ótima é uma ótima premissa né qualquer posição aqui que ofereça uma resposta segura nos coloca no lugar do amparo e o amparo é paralisante né quem se colocar aqui como uma espécie de pai autoridade acadêmica política dizendo que há um caminho né e que há uma solução e que há um futuro certo né o que ele está fazendo aí na verdade é neutralizar a atividade política na medida em que ele cria uma situação de amparo né totalmente ficcional né totalmente é irreal irreal exato bom gente chegamos ao final do programa cultura geral entrevistamos esse grande professor Tiago Arruda que escreveu esse livro muito bacana né que é o neoliberalismo da justiça brasileira da justiça do Brasil espero que vocês tenham gostado Tiago muito obrigado pela oportunidade de entrevistar e de falar um pouquinho dessa obra sua viu muito obrigado eu que agradeço Ederson sempre que quiser eu estou por aqui à disposição e vamos continuar dialogando sobre esses temas e outros brigadão bom gente chegamos ao final do cultura geral um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba um abraço para todos e um bicho no coração de todo mundo Cultura Geral apoio UniBH o complexo veterinário mais moderno da cidade inscreva-se em unibh.br barra medvet Caixa de Assistência OAB Nova Lima caminho seguro para os advogados de Minas Gerais E aí e aí Obrigado.